Atenção, você já ouviu falar da nova condição de reembolso dos planos da Bradesco Saúde? É isso mesmo, fique ligado porque as regras que eu vou compartilhar com vocês agora nesse vídeo já estão valendo para as novas contratações. Mas antes, eu peço que fortaleça o nosso canal deixando seu like, se inscreve e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está pensando em possuir a Bradesco Saúde. Modalidades de reembolso A rede referenciada dos planos Bradesco Saúde conta com diversas opções de atendimento com a qualidade que você já conhece. Mas a partir de agora, os planos Bradesco possuem duas modalidades de reembolso. O reembolso específico e o reembolso completo. O reembolso específico é o que cobre consultas médicas, cirurgiões, assistentes, instrumentadores e anestesistas que são da rede referenciada. Neste modelo, não há solicitação mais de reembolso para os procedimentos de exames, terapias, entre outros. Apenas consultas e honorários médicos. Ah, e lembrando, para que um pedido de reembolso de consultas médicas ou honorários médicos seja analisado, o procedimento deverá ser coberto pelo plano contratado, ok? Para solicitar o reembolso de honorários médicos de paciente internado, o procedimento deve ser autorizado previamente, liberação de senha e realizado em prestador de rede referenciada Bradesco Saúde. É isso mesmo. O reembolso de consultas e honorários médicos será feito conforme a tabela de honorários e serviços médicos. É importante conferir os limites e as condições contratuais, além das regiões de comercialização habilitada para este modelo. Os planos contemplados nessa modalidade são os planos Rio+, São Paulo+, Efetivo, Flex, Ideal e Nacional, de acordo com o segmento definido. Ah, e ressaltando que as categorias Nacional Plus e Premium não possuem esse modelo de reembolso específico em nenhum dos dois segmentos, tudo bem? E a tabela de reembolso completo, que contempla todos os procedimentos de reembolso do específico, mais terapias, exames, procedimentos ambulatoriais, quando realizados fora da rede referenciada, conforme os limites estabelecidos nos documentos contratuais firmados entre a empresa e a Bradesco Saúde. Planos disponíveis nessa modalidade são Rio+, São Paulo+, Efetivo, Flex, Ideal, Nacional, Nacional Plus, de acordo com o segmento de definição, se é para pequenas ou grandes empresas, os grupos de contratação. Resumindo, pessoal, no segmento SPG empresarial, a contratação de plano na modalidade de reembolso específico está condicionado à origem, ou seja, o local de abertura do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Então, são mais de 300 municípios incluídos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Distrito Federal, que possuem apenas essa modalidade de contratação. Entre em contato conosco, faça sua votação e solicite com o nosso time a lista completa desses municípios. Já a modalidade de reembolso completo é aplicável a empresas contratantes que não se enquadram nesses critérios e nem nos municípios estabelecidos pela Bradesco. Incrível, não é mesmo? Pois é, essas são as novas alterações. E como eu disse, a Bradesco ainda tem mais uma surpresa para você. Contratando o seu plano Bradesco, entre os dias 25 de 3 e 31 de 5, nas categorias Nacional, Ideal, Efetivo, Saúde+, na modalidade de reembolso específico, você vai ganhar 10% de desconto vitalício no seu contrato e ainda um desconto especial da Compare Plano de Saúde na primeira mensalidade. Ah, quem incluir o plano odontológico ganha as três primeiras por nossa conta. Dúvidas? Entre em contato agora com o time da corretora mais bem avaliada do Google e faça sua votação dos planos Bradesco Saúde. Compare Plano de Saúde. Compare, contrate, economize para sempre em planos de saúde. Parte em contato agora com o fim. Bom dia de intro. Vale, contrate, economize para sempre em ansiedade de saúde. No fundo, inteira de saúde. Não sei já. Não sei lá. De novo, não sei lá. Qu Vishnu génial e... O que é isso?